Hoje eu tenho um convidado muito especial, o primeiro prefeito do Brasil a implantar o passe livre. Muita gente achava que era impossível, mas nós fizemos. Transporte gratuito oferecido pela prefeitura é muito bom. Facilita muito a vida dos trabalhadores, não só dos trabalhadores, como dos estudantes também. Eu economizo com os 300 reais. É possível colocar em Natal o ônibus gratuito, porque aqui dá certo e vai dar certo em Natal. Vamos implantar o passe livre com ônibus elétricos, conectando toda a cidade com mais conforto e passagem gratuita. Natal merece e dá pra fazer. Por isso, peço seu voto. Vote no senador Jean Paul Prats para prefeito de Natal. Mulher, fui pesquisar na internet. Não é que o passe livre de Jean dá certo? Já tem um monte de cidade no Brasil com ônibus de graça. Menina, eu não fiquei sabendo, mas por que será que Natal ainda não tem, hein? Eu acho que tá faltando prefeito. Pois é, eu já mudei meu voto pra Jean. Eu também, agora é Jean. Menina, e tem outra. Pesquisa aí. Trem da Alegria, Álvaro Dias. Mulher, que babado! Tem que espalhar isso aí!